vez fazer então a atualização do estado de saúde é justamente é em relação agora uma outra informação ela tá acompanhando desde as primeiras horas da manhã o estado de saúde do Pelé lá no hospital Albert Einstein mas agora ela vai falar sobre o carnaval de rua aqui em São Paulo porque há uma grande expectativa após a pandemia sua retomada os blocos o carnaval de São Paulo que cresce a cada ano pois não Beatriz Manfredini você retorna agora portanto no Jornal da Manhã segunda edição Olá Bia Pois é Marcelo a gente tá de olho no quadro de saúde né do rei do futebol mas também de olho do que acontece aqui na capital paulista e uma data muito esperada agora pra dois mil e vinte e três é o carnaval de rua porque a última vez que nós tivemos os desfiles de rua aqui na cidade de São Paulo foi em dois mil e vinte pouco antes da pandemia da covid-dezenove chegar de forma forte aqui na cidade em dois mil e vinte e um não tivemos o carnaval de rua e agora em dois mil e vinte e dois neste ano o carnaval chegou a ser marcado pra fevereiro nós tivemos ali uma alta um aumento dos casos de covid-dezenove não só aqui na cidade como em todo o país que fez com que a festa fosse adiada virou ali uma espécie de carnaval fora de hora mas que acabou não acontecendo por quê? Porque a prefeitura de São Paulo na época não conseguiu patrocínio pra fazer esse evento fora de hora o evento inclusive se chamava esquenta de carnaval porque como já era mais pro fim do ano no segundo semestre a ideia da prefeitura que fosse um fim de semana uma espécie de expectativa pro carnaval de dois mil e vinte e três acabou não acontecendo não tinha patrocínio mas a prefeitura de São Paulo garantiu agora o patrocínio pra o carnaval de rua de dois mil e vinte e três ontem a secretaria municipal de cultura recebeu propostas de algumas empresas e acabou fechando com uma um patrocínio de vinte e cinco milhões de reais de acordo com a secretaria municipal de cultura esse valor é de cem mil reais a mais do que o lance mínimo né do que o valor mínimo que a prefeitura de São Paulo estava esperando então o carnaval de rua está garantido já tem patrocínio o próximo passo Marcelo é que essa empresa precisa apresentar toda a documentação pra fechar realmente esse acordo aí com a prefeitura de acordo com a secretaria de cultura aqui de São Paulo essa documentação deve ser entregue aí nas próximas semanas depois agora do reveillon né desse feriado aí que nós temos do recesso também e aí sim tudo certo então carnaval de rua dois mil e vinte e três está garantido aqui na cidade de São Paulo Marcelo Beatriz Manfredini trazendo essas informações porque a gente sabe aí que de fato é como ela disse nós não tivemos mais o carnaval razão de toda a pandemia e existe toda uma preocupação é interessante observar o crescimento do carnaval de rua de São Paulo mesmo porque antigamente a cidade no carnaval ficava vazia né muitas pessoas vinham pra cá pra conhecer São Paulo uma cidade turística evidentemente também mas ela ficava muito vazia agora o carnaval é um grande poder de atração uma das principais datas de atração de turistas aqui pra capital juntamente com a fórmula um e outros eventos importantes então agora a prefeitura ao que tudo indica como disse a Bia já encaminhando o carnaval de rua para dois mil e vinte e três e daqui a pouco a Beatriz retorna conosco